Música Construção Projeto Emergência para Administração Pediátria Nian para a preparação visita a Papa Francisco Maitimor-Leste a 15% nem nulo. Música A progresso do atingimento torna a 15% a companhia acelera, a progresso do atingimento a 60%. Espera que no final de agosto, a obra é entregada para que a gente comece a completar equipamentos médicos para que a gente utiliza para visitar a sua santidade a Papa Nian. Diretor Onemos explica, a faim visita a Mupapa Nian, a faim referência e utiliza nessa sala emergência pediatria Nian. Construção de emergência para a visita a Papa Nian, orçamento, o seu fundo de infraestrutura, o Ministério do Saúde Nian, Névesa e Remata, e a fula em agosto nilaram. Santina de Jesus, Tito Silva, G.M.N. G.M.N.